E aí, nerds, népros e tatuados, eu sou o Faustino Neto, o Nerd de Tatuado, e eu vou trazer pra vocês aqui uma montagem, um unboxing, eu vou trazer o detalhe pra vocês do novo CPU, do novo gabinete, do novo computador que eu tô montando. Eu comprei algumas peças e assim que for chegando eu vou fazendo o unboxing, o review, e vou montar esse computador aqui pra vocês conhecerem cada peça que tem nesse novo computador que eu tô montando pra jogar, pra editar, pra programar, pra desenvolver coisas para o site Nerd de Tatuado aqui. E eu já vou começar essa série trazendo o gabinete da EVGA DG Série 7. Vai ter nem vieta, olha o tamanho dessa monstruosidade, eu vou pegar pra você, eu vou levantar, que eu só vou conseguir pegar. Olha o tamanho disso aqui, gente. Esse é o gabinete, gente. EVGA DG Série 7. Eu vou abrir ele aqui pra vocês. Pra ensinar o nervosinho que eu tô aqui. Crianças, não use essa faca em cá. Em casa, certo? Essa faca é só pra abrir computador, essas coisas. Irmão, o negócio vem bem lacrado. Pra vocês verem. Vou deitar aqui pra vocês verem. Olha como vem bem protegido. Ele vem bem protegido mesmo. Irmão. Vou mostrar aqui na lateral pra vocês. Que eu já abri. Tem todas as especificações. Aqui o outro lado é ele. E aqui tem todo o detalhe que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos retirar essa belezura do gabinete aqui. Dessa caixinha. gente frio. Pronto. Passa pra cá. Vejam como vem bem protegido. Olha. Espuma bem reforçada. O importante é esse danado, vocês verem. Olha isso. Meu irmão. É incrível, velho. Vocês estão vendo a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente dele. Dentro vem um manual. Dentro do manual. Dentro do manual. Vem. Umas cores que se eu quiser botar. Dentro do gabinete. Certo? Aqui eu vou virar a lateral pra vocês. Vocês estão vendo a frente dele, né? Toda espelhada. Se eu quiser. Mudar. Essa letra aqui. Eu vou mudar. Agora eu vou ficar aqui. Se eu quiser mudar essa lateral aqui. Desse nome. DG. É só. Colocar. Mudar. Isso aqui. Ele vem. Junto. Se quiser botar preto. Ele é o DG76. Ele tem na cor branca. Na cor preta. Certo? Dentro vem um. O manual. Da EVGA. Esse manual da EVGA. Olhando rapidinho aqui. Traz todas as explicações. Eu vou mostrar pra vocês. Em detalhe aqui. Certo? Fazer. Detalhe do manual. Vamos abrir aqui. Ele é vidro. Certo? Temperado. Ele vem com esse parafusiozinho aqui. Rosqueável pra você tirar. Olha. Vem vidrozinho. Olha isso, gente. Ele vem com três fãs. Já. Vem com três fãs. Ele vem com três fãs. Já com três fãs. Cabo. Pra alimentação. Que eu vou estudar o que é essa. Ele tem uma placa aqui em cima. A parte da EVGA. O nome aqui. Que aqui é onde eu vou colocar a fonte. Aqui embaixo. A minha fonte. E atrás também é rosqueável. A parte de trás. Rapaz. É muito lindo esse gabinete. Ele vem. Essa partezinha sai. Pra eu tirar. Vocês estão vendo aqui. Ele tem três fãs. Um aqui. E dois aqui. Ele cabe a placa-mãe aqui. Embaixo vai a fonte. Né? Na parte de trás. Como podemos ver. Ele tem algumas baias. E tem. Essa partezinha aqui. Ó galera. Ele tem. Pra eu colocar. A placa de vídeo dele. Em pé. Em vez de eu colocar ela na placa-mãe. Eu posso colocar. Ela em pé. Agora vamos tirar a parte de trás aqui. Pra vocês verem. Só a única coisa que eu não gostei. Porque isso aqui veio mole. Esse aqui eu fui tirar. Acabei de tirar. E essa partezinha aqui. Viu mole. Eu vou entrar em contato com a empresa. Acho que é dela mesma aqui. Só pra ver. Pra ter certeza. Deve ter sido uma soda fraca. Que não veio. Ó. Viu molezinha. Eu vou entrar em contato com a empresa. Pra ela. Tá ciente disso. Eu vou botar isso aqui. Atrás gente. Veio uma surpresinha. Atrás. Veio. Um kitzinho. Porra. Veio um kitzinho. E o bom desse gabinete. Eu vou tirar aqui. O bom desse gabinete galera. É que. Os HDs. Eles já ficam aqui posicionados. Eu posso botar. Dois HDs. Aqui. Que é um HD. De 1 Tera. E o HD. SSD. Eu posso colocar ele aqui. Já. Bem posicionado. Vamos ver o que veio aqui. Dentro. Dentro desse kitzinho aqui. Ele vem essa. Mais uma proteção. Pra parte de trás. Se eu quiser usar. Eu vou tirar ela aqui. Pra vocês verem. Ah. Eu quero botar. Não sei pra que serve. Essa daqui. Se eu quiser botar. Esse kitzinho aqui. Eu posso usar esse kitzinho. Na parte de trás. Aqui. Que é a placa de vídeo. Eu posso tirar aquele. E botar esse. Vem coisa. Vou usar a minha placa de vídeo. Solta. Ela em pé. Eu posso abrir. E botar. Na parte de trás também. E vem. Botões. Pra eu colocar. Esses botõezinhos aqui. Tá vendo? Se eu quiser colocar. Eu perdi. Essa. Essa cabecinha aqui. Ele vem mais alguns botões. Pra eu colocar. Algumas coisinhas. Pra eu colocar. Né? E vem. Também. O velho. Engasga-gagado. Pra eu organizar meus cabos. Né? E vem parafusos. E vem parafusos. Parafusos. Né? Parafusos para a placa. Parafusos para os HDs. E parafusos pra eu colocar. De acordo com o que eu uso aqui. Como vocês podem ver. Atrás. Tem uns cabos. Parafusos pra colocar. Vamos ver a parte da frente. Eu vou retirar o vidro aqui da parte da frente. Pra vocês darem uma olhada. Beleza? Também eu posso tirar. Esse parafuso. Girando. E na parte da frente. Se eu quiser não deixar com esse vidro aqui. Olha que belezura, gente. Eu tenho essa frente. Que estão as fãs aqui. Como eu mostrei a você. Tem um filtrozinho. Pra proteger. Ela. E aqui tem mais um ledzinho. Isso aqui é um led. O nome é VGA. Se eu quiser deixar assim. Amostra. O meu gabinete. Sem essa frente. Eu posso deixar. E ainda tenho duas fãs aqui. Zerada. Encaixou o imãzinho bonitinho. Incrível, velho. Incrível. Mas é incrível esse gabinete, velho. Uma ótima escolha. Preço. Se você está querendo saber o preço desse gabinete. Entre em contato comigo. Que eu vou. Ele custou. 533 reais. Eu comprei numa promoção na empresa. E ele saiu pela bagatela de 300 reais. CPU é gigante. Vou mostrar os detalhes dessa máquina aí. Confira mais detalhes dessa máquina aí no vídeo. Que eu vou fazer um... Como vocês viram no vídeo. Ele é rico em detalhes. Ele tem duas USBs. 3.0 aqui em cima. Ele tem entrada de fone de ouvido. Aqui tudo em cima. Ele é completo. Velho. Ele ligado. Eu vou fazer depois de montar todo o computador. Vou fazer o review de todas as peças que chegaram. E vou montar. E vou mostrar a montagem desse computador. Como ele vai ficar. Com cada peça que for chegando. Vou montando. E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal. Fiquem ligados. Se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificações. Compartilhe com seus amigos. E qualquer dúvida aí no comentário. Valeu. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais.